Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. E aí moçada, eu sou Thaís Varello e é claro, estou aqui na Sertão TV, no seu canal 180 Brisa Net. Pela TV você acompanha as melhores atrações, também pelo Facebook e pelo Youtube. Sertão TV, Thaís Varello, estou junto e misturado com a Sertão TV. Sertão TV, feita para você.